Mas também todo psicopata é narcisista, não é? Sim e não. E nem todo narcisista é psicopata. Isso, vamos lá. Tem uma diferença gigantesca entre narcisistas e psicopatas. E também tem uma diferença entre psicopata e sociopata. Apesar de que muitas pessoas usam as palavras psicopata e sociopata como se fosse a mesma coisa. Mas assim, na literatura tem uma diferença. Todos eles são capazes de fazer mal. Mas eles fazem por razões e em estados emocionais diferentes. Então, o narcisista e o sociopata eles são capazes de sentir as emoções. Eles não são capazes de agir de acordo com as emoções que eles sentem. Então, o narcisista e o sociopata eles vão só responsabilizar você. Pelo que aconteceu. O psicopata ele não sente as emoções. Então, vamos lá. Eu te faço mal. Mas eu te faço mal porque eu sou narcísica e eu te vi tão superior a mim que eu comecei a sentir ansiosa e vergonha e devido a toda essa emoção aqui que eu tô sentindo eu fui impelida pelas minhas emoções a fazer mal pra você. Esse é o narcisista. Esse é o narcisista. O sociopata é tão desregulado ele é tipo uma pessoa que sofreu tanto abuso que ele não tem regulação emocional nenhuma. Ele te faz mal porque ele tá aqui tipo na vida e nossa ela tem um anel, cara eu não tenho dinheiro mas já sei vou dar um soco na cara dela e pegar um anel. Então, o mal que o sociopata faz é o que brota pra ele porque ele não tá planejando sem noção totalmente. É, sem noção mas tão desregulado. Ele não tá movido pela emoção da inveja do narcisista e nem da falta de importância do outro do que o psicopata. Exatamente. Falta de filtro. Ele tá movido ele sente raiva o sociopata sente raiva tédio e vazio e fúria eu já falei fúria, né? É isso que ele sente. Então, quando vem essas emoções ele faz alguma coisa desregulada aí aí acaba fazendo mal, né? Olha, uma janela aberta vou lá dentro vou roubar alguma coisa uma velhinha vou dar um soco putz, batei a velhinha. Meu Deus. Esse é o sociopata. O psicopata não. O psicopata ele não tá nem aí pra ser aplaudido. Ele não tá nem aí se você acha ele o máximo. Ele tem um objetivo ele vai te analisar ele não tem as emoções as respostas emocionais do sociopata e do narcisista ele não tá sentindo a ansiedade. Ele tá calculando o momento certo de atingir o objetivo dele. Ele só quer atingir o objetivo dele. Ele quer o que tu tem por exemplo. Ele vai pegar o que tu tem. E ponto final. Não vai sentir nada antes nem depois. Então todo narcisista é psicopata temos quando o psicopata precisa ser validado como sendo maravilhoso ele é narcísico nesse jeito. Nem todo psicopata precisa ser validado. Muitos vão querer até que você não saiba que é ele que roubou que fez isso que fez aquilo aquilo outro. Ele só quer atingir o objetivo. Aí nesse caso ele não é narcisista de precisar ser validado. mas ele é narcisista no sentido de só pensar em si, né? Sim. Sacou? Eu perguntei isso porque tem um documentário sobre um caso real da Netflix que eu esqueci o nome do cara mas é um dos maiores psicopatas do mundo lá fora. O do Tinder lá? Não, o do palhaço. Ai, não vi assim. do palhaço assassino e ele matou acho que sei lá 42 pessoas Eu já vi várias vezes o coisinho ali nunca tive coragem de clicar. É, é bizarro. E aí ele foi condenado pena de morte foi condenado à morte e antes dele morrer ele é filmado e ele fala assim olha que coisa, né? Eu realmente matei 42 pessoas 42 vezes eu matei vocês só vão me matar uma. Tipo, eu ganhei? Tipo, é de qualquer jeito eu sou o herói porque eu matei 42 vocês só podem me matar uma. O psicopata ele enxerga o mundo dividido entre duas dois perfis de pessoas a presa e o caçador ele vai ser o caçador tudo na cabeça dele tá justificado porque só existem duas posições no mundo então é óbvio que você vai escolher ser o caçador se você for uma pessoa que tem a cabeça no lugar certo, né? Então como o narcisista ele não assume responsabilidade mas é porque ele realmente acredita que você deve ser usado e que é sua culpa que você não viu que ele ia te roubar ou fazer não sei o que ele não tem esse ai, será que eu não sei o que não tá nem aí ele tem certeza absoluta que ele é o máximo que você não é nada e ponto final bem diferente de narcisista que tá sentindo toda essa neurose toda essa emoção mas os dois são capazes de fazer mal caramba você ia falar do do Tinder? você tem alguma visão eu não assisti era um que eu ia assistir e eu ia falar e o Ana? Ana Delvin? isso narcisista narcisista com é, é essa é a narcopata narcisista maligna já faz coisas ilegais pra conseguir o que ela quer então quando a pessoa começa a fazer as coisas ilegais ela já tá se encaixando também no transtorno de personalidade antissocial que tem a ver predominantemente com atitudes ilegais contra a sociedade não é? então olha o final da mentira patológica da Ana no final quando todo mundo sabe que era mentira ela não continua falando não porque eu sou a Ana Delvin eu não sei o que tipo todo mundo já tá tipo querida queridinha deu né menos e ela continua aquilo é um perfeito exemplo de como o narcisista precisa continuar mentindo e assim tem uma hora que o advogado ela briga com o advogado porque eu não vou lembrar exatamente agora que já tem um tempinho que eu vi e a minha memória vocês sabem né mas é o advogado fala pra ela assim olha a maneira da gente conseguir de repente atenuar a pena etc etc é dizer tal coisa e aí ela fala pra ele mas aí você tá tirando mérito de tudo que eu fiz o que eu fiz foi extremamente inteligente eu de fato quase consegui eu de fato quase cheguei lá eu de fato convenci todas as pessoas você dizer porque eu não lembro exatamente o que era mas ele tá querendo dizer assim que ela não teve a intenção que ela não sei o que e aí ela não autoriza o advogado porque ela quer ser grandiosa é então assim ele fala mas essa essa é a forma que eu tenho de atenuar a tua pena eu sou teu advogado então eu vou dizer que você não teve a intenção de fazer e ela brinca ela fala não não quero quero que as pessoas saibam que eu fiz e que eu quase consegui o bizarro do narcisista é que ele é tão burro as pessoas falam não ele é inteligente não gente os mecanismos de defesa que o narcisista usa são todos burros porque todos são de fases da infância dele que ele teve que assumir aqueles mecanismos de defesa não é verdade que uma pessoa que sabe manipular seja inteligente é verdade que aquilo é naturalizado na personalidade dela desde cedo mas quando se trata de QI tem narcisista burro tá como tem psicopata e sociopata burro como tem narcisista sociopata e psicopata com QI acima de 130 é exatamente né mas este exemplo é ótimo pra você ver como ele atei forte o traço narcisista um psicopata também é atinge o meu objetivo tanto faz me livra da cadeia tanto faz ela ainda queria ser aplaudida ser reconhecida e é ridículo e é ridículo pra quem tá de fora porque essas personalidades se afundam só pra não falar que estão erradas que não são grandiosas eles destroem qualquer chance de qualquer saída pra não falar que não são grandiosos pra não assumir erro aí não dá cara por isso que o conselho oficial quando você tá lidando com transtorno de personalidade narcisista a não ser que você tem filho com a pessoa você tem que ter contato sei lá uma situação aí que você tem que ter contato né é distância e cortar contato se você puder você atende pessoas com esse transtorno e pessoas vítimas também do transtorno o meu foco é atender as pessoas vítimas desse transtorno certo é claro que aparecem uns narcisistas no meio né porque isso como a gente falou é das famílias né então sempre ai minha mãe é sempre não mas frequentemente quando alguém chega ai minha mãe meu pai é narcisista em algum lugar você também vai ser entendeu sim né então tem que trabalhar nisso né exatamente como a gente